Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Yuki, vamos ver quem conhece a parada. É, rapaz, eu acho que só os Vepaia que vão conhecer esse negócio aí, viu? A galera da nova geração acho que não vai conseguir pegar essa referência não, talvez, né, não sei. É isso aí, galera, eu estou aqui com o meu querido Alanius Yuki porque nós temos que falar hoje aqui, cara, de não um, mas dois jogos aí que nós vimos aparecer novidades nesse final de semana na Tokyo Game Show, esse evento maravilhoso que nós assistimos aí também, onde foi mostrado aí pra gente, cara, um reboot, sim, reboot de Virtua Fighter, a gente vai comentar sobre isso aqui com vocês, entendeu? O Alanius principalmente ficou deveras empolgado porque ele tem um contato já desde muito tempo com esse jogo e também eles finalmente oficializaram a participação de Kunimitsu no Tekken 7. A gente vai mostrar o trailer dela aqui pra vocês que nós não assistimos e comentar um pouquinho a respeito disso aí também, mas antes de começar, vocês já sabem, rapaz, coloquem o seu kimono aí e dê aquele golpe mortal no like, se inscrevam aí no canal e ative o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara, se vocês não ativarem aí, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, camelo.net e a nossa plataforma roxa e principalmente os nossos grupos aí do Discord e do Telegram, que a gente está tendo uma interação bem próxima lá com vocês, está bem divertido, além das nossas redes sociais, que é o Insta e o Twitter que está sempre passando aqui pra vocês, meus amigos. Sigam a gente lá também, pra vocês não perderem nada. É mais garantido vocês seguirem a gente nas redes sociais do que ativar o sininho, mano. Muito mais garantido, porque aí vocês sempre ficam sabendo de tudo. Então vamos lá, meu querido Alanis, começando a falar aí de Virtua Fighter, esse jogo delicioso que você está de veras empolgado. Eu não tenho tanta empolgação quanto o Alanis, porque não é um jogo que eu tive tanto contato, mas eu sei da importância dele e eu sei o quanto ele pode ser legal também. Então vamos lá, meu querido Alanis, eu te passo a palavra pra vocês começarem falando aí, cara, as suas impressões e as suas emoções ao ver Virtua Fighter retornando desde 2010, cara, sem um jogo novo. Olha, Virtua Fighter, cara, é um jogo que eu joguei desde o primeiro Virtua Fighter no fliperama. O arcade tinha, se eu não me engano, era só três botões e eram só com chute e defesa. Literalmente foi o primeiro jogo de luta 3D. Eu lembro até hoje, assim, a sensação de ver aquele arcade gigante e tal. Então a minha história com o Virtua Fighter, ela é antiga, então eu tinha conto com o Street Fighter. Ver que eles apresentaram, né, alguns dias atrás aí o retorno do Virtua Fighter, cara, isso me empolgou demais. Fazia muito tempo, há uns tempos atrás saiu uma notícia de que a SEGA teria registrado novamente a marca aí do Virtua Fighter. E aí eu fiquei esperando, sabe, pra ver se tinha alguma coisa, já faz um com dois anos isso. E aí agora com esse projeto aí, Virtua Fighter e Esports, cara, isso é muito legal. Eu fiquei muito empolgado. É algo que eu tô esperando faz muito tempo. Até hoje eu jogo o Virtua Fighter 5 Final Showdown. Eu joguei o primeiro, eu joguei o segundo. O 3 eu não joguei, mas o 4 e o 5 eu joguei, eu tive o 4, inclusive. Então, meu, não tem muito o que falar não, é só o hype, velho. Pois é, meus amigos. Eles revelaram pra gente aí a SEGA, né, no caso, na Talk Game Show. Esse jogo maravilhoso fazendo esse retorno pra gente aí. Eles disseram que vai ser um reboot em comemoração aos 60 anos da SEGA. Então, por isso que eles batizaram ali, inicialmente, de Virtua Fighter vs Esports. Ou X Esports, da maneira que vocês preferirem aí, entendeu? E eles não mostraram muita coisa, não. Foi basicamente um teaser. E no futuro nós devemos ter mais informações a respeito disso. Eu digo que eu tô bastante curioso porque eu gosto de jogos de luta. Apesar de não ter tido tanto contato assim com Virtua Fighter como eu gostaria. É uma coisa que eu fico bem animado pra ver qual é. E só ressaltando, meus amigos, que olha só. Nós não temos um novo jogo do Virtua Fighter, igual a gente comentou lá no início, desde 2010. Que foi quando saiu o Virtua Fighter V Final Showdown para os arcades. E ele teve um corte pra Playstation 3 e Xbox 360 em 2012. Então, olha só essa janela, essa quantidade de tempo que nós não temos um jogo novo aí. Eu acredito que os fãs, como o Alanios, né, devem estar deveras empolgados com o retorno desse jogo, cara. Mas, antes da gente terminar esse vídeo, nós temos que comentar também sobre Tekken 7 aí. Porque a nossa querida Kunimitsu teve seu trailer finalmente revelado aí pra gente. Ela vazou antes da apresentação oficial no sábado que aconteceu ali e mostraram o trailer dela, né. Na sexta-feira tinham mandado uma imagem da personagem pra gente e tudo mais. E nós não assistimos, cara, por incrível que pareça, o trailer de revelação da personagem. Então, eu vou trocar a perspectiva aqui, a moldura, pra gente poder assistir esse trailer junto. E cá estão os meus amigos com a nossa moldura devidamente alterada. Não reparem, cara, pelo trailer estar pequenininho aqui pra vocês. Por quê? Os trailers da Bandai Namco, toda vez que a gente tenta fazer um react, alguma coisa assim, ou mostrar o trailer na íntegra, como a gente vai fazer pra vocês, sempre dá problema no canal, mano, em questão de direitos autorais, entendeu? Aconteceu a mesma coisa com o Mestre Kami quando a gente fez isso. Então, desculpem aí, mas a gente vai precisar assistir esse trailer com vocês, com essa tela um pouco menor mesmo. Outros canais praticam isso daí também pra não ter o seu conteúdo prejudicado. Então, sem mais delongas, Alanios, vamos lá ver qual é, rapaz. Nossa, fiquei cego aqui. Olha essas flores, que coisa linda, cara. Cara, bonito pra cacete, né, mano, o cenário, olha. Nossa. Barulhos de espada. Ah, o Raven. Olha o pezinho. Caralho. Nossa, que da hora. A bichinha tava 30 metros de distância e teleportou ali, né? É, mano. É por Inhitsu, velho. Que da hora, o gogulho na mão dela ali. Você viu o mistério, né? Só o Blur, sem mostrar personagem nem nada. Olha o Yoshimitsu. Mano, esse Yoshimitsu, ele só troca de aparência cada vez que a gente vê ele e fica mais feio, né, o bicho. Eu curto essa transformação do Yoshimitsu, mano, é da hora. Olha a garota aí, ó. Ó, o waifu. Essas máscaras me lembram o ombu do Naruto, mano. Ah, verdade, né? Aham. Verdade. Máscara de raposo eles também usam. É. Nossa, mano, essa musiquinha... Estilo japonês, assim, hein? Olha aí, rapaz. Cara, esses dias atrás eu tava vendo o final dela. Olha, gameplay, cara. Mano, que louco. Eu já parti pra gameplay, assim. É, eu não esperava. Eu achei que fosse só um cinemático mesmo, assim, entendeu? Ó. Caraca, que foda, velho. Cara, eles misturarem gameplay com cinemático é... Olha que louco. É bonito pra caramba, né, mano? Nossa. Tá bem cinematográfica a parada também, né? Tá, cara. Nossa. Olha que louco, mano. Olha que louco, mano. A energia, parece que de fogo e uma outra, uma outra aura azul ali na, outra espada dela, sei lá. Olha, eu traduzi o que que ela falou ali. Você é um fedorento que é muito fácil de vencer, seu trouxa. Caraca, velho. Os caras tiraram a vaca dela no trailer, mano. Aí ela falou ali no final, ó. Olha só como é que eu sou bonita. Eu mando os japoneses, eu tô falando com vocês aí. Mano, que louco, velho. Vem ela e o cenário junto. Acabou? Ó, o fedorento não morreu, não. É caça na espada. É roubou a espada. De novo, né? Olha. No second 3 ou no 4, eu não lembro. Eles lutam e aí ela pega a espada dele também. Você viu o que ela falou ali no final, né, Lannis? Eu te venci e ainda te roubei, trouxa. É isso que ela fala ali, mano. Nós estamos donos de a porra deles, tô falando vocês. Mas, cara, muito bacana o gameplay da personagem, entendeu? O Tekken 7 também é um jogo, assim, que eu joguei muito no lançamento dele. Joguei o modo história e tudo mais ali. Não cheguei a me arriscar nas rankeds, porque eu sou muito ruim. Mas assim como a gente comentou do Virtua Fighter, eu sei bastante da importância do Tekken. E quanto a fanbase dele é muito grande. O Alanis é um cara que joga mais do que eu, o Tekken. Eu jogo o Tekken, mas eu jogo bastante offline. Porque online, no Xbox One, você não acha ninguém pra jogar. Fica 10 minutos pra achar uma luta, e aí você fica 10 minutos de novo pra voltar a lutar com o mesmo cara. Mas, cara, eu gostei bastante do que eles apresentaram ali. Eu tô ansioso pra jogar com ela. Eu sempre gostei da personagem. Nossa, faz tempo que eu jogo com ela lá no Tekken 2. Tekken Tag, né, eu também joguei bastante com ela ali. Legal, eu gostei de ver a Konimitsu aparecendo em um jogo que não é um tag. Pois é, meus amigos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho comentando de Virtua Fighter e Tekken 7 também. Dois jogos em apenas um vídeo. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa revelação aí do Virtua Fighter e da Konimitsu no Tekken 7 também. Se vocês ficaram empolgados com tudo isso. Se vocês já tinham visto o trailer. Ou se vocês viram a primeira vez aqui com a gente também. A gente vai adorar a opinião de todo mundo. E não se esqueça novamente de deixar aquele likezinho aqui embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra dar uma dedicação nos próximos vídeos, meus amigos. Então, ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se você dá uma olhada no poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Famos! Tchau, tchau.